Olá, crianças, tudo bem? Hoje mais uma aula de ciências, né? Hoje nós vamos continuar vendo sobre os materiais, do que eles são feitos. E hoje nós vamos ver os materiais e suas características. Nós já vimos, né, do que eles são feitos, né, dos diferentes materiais, do que é feito à porta, do que é feito no armário, não é isso? Mas você já parou para pensar como é feita a escolha do material com que você vai fazer um objeto? Porque existem materiais que são duros, outros leves, uns são mais pesados, outros são mais maleáveis, não é? Então, olha lá, vamos começar aqui primeiro com esse jogo rápido. Olha lá, imagine que você vai fabricar objetos. Escolha um dos materiais do quadro para reproduzir cada um deles. Aí no quadro tem papel, madeira, tecido, vidro e metal, certo? Então, você sabe que o papel é mais mole, ele pode rasgar, a madeira é mais dura, o tecido é mole, né? Então, vamos lá. Janela. Qual desses materiais aqui você escolheria para fazer uma janela? O caderno, qual material você escolheria fazer, porta e a roupa. Então, aí você vai escrever para a tia Fernanda. Nesse caso aqui, o garfo, qual que você colocou, que material você iria escolher para fazer o garfo? O papel, o metal, a madeira? Aí você vai colocar aí para a tia Fernanda. E depois você vai mandar foto para a tia Fernanda ver. Quando a gente fala nesse jogo rápido que vocês vão fazer em cima, você pensou sobre a forma como usamos os objetos e sobre as características de cada material, não é? Se eu vou usar um caderno, eu vou usar, fazer um caderno de madeira? Não vai ter jeito, vai? Não vai. Por exemplo, o papel não é um bom material para fabricar uma porta. Por quê? O papel, ele é mole, ele rasga, ele, né? Com certeza, a porta não daria certo, não é isso? Ele pode molhar. Então, olha, uma porta feita de papel, se chover, vai molhar a casa toda, não é isso? Então, tem objetos que podem ser de papel, objetos que tem que ser de madeira, objetos que tem que ser de vidro, né? Porque o vidro, além de transparente, é duro, né? Então, olha lá. Quando a gente fala o papel é um material que permite a passagem de água, então ele não dá para fazer com porta. Então, olha, existem materiais que são permeáveis e existem materiais que são impermeáveis, pessoal. Quando eu falo permeável, é aquele material que passa a água. Olha aqui, olha o que a Tia Fernanda está mostrando, olha lá, tá vendo? A água passa no papel. Então, cai lá dentro, tá vendo? Ele molha, e a água passa pelo papel, tá vendo lá? Passou pelo papel. Então, o papel é permeável. E quando ele é permeável, não dá para se fazer uma porta, não dá para se fazer uma janela. Quando o material é impermeável, é um material mais duro, que a água não passa, né? Então, a porta tem que ser feita de um material impermeável, que não vai passar a água, correto? Olha, ela precisa ser de um material duro e resistente. A porta, não é? Porque se você fizer de um papel mole, né? E não resistente, vai se chover, vai entrar água na sua casa, não é isso? Como a janela. A janela também tem que ser um material duro e resistente, certo? Então, olha lá. Então, nós já vimos sobre isso. Permeável é aquele material mais leve, que a água passa. O material mais impermeável é o material duro, resistente. Olha lá. Olha essa criança pensando, ó. Então, tá vendo o caderno, tá vendo a porta, ele tá pensando qual material seria mais resistente, né? Que não iria estragar, certo? Olha, e o metal? Já imaginou uma roupa feita de metal? Será que daria certo? Ela seria... O metal é pesado e duro. Será que a gente acostumaria, né? A usar uma roupa pesada e dura? Não, porque a nossa roupa é feita de tecido. Então, o tecido é mole, é mais leve, né? Do que o metal. Então, a nossa roupa tem que ser feita com o material mais leve e mole. Pra gente poder conseguir ficar com essa roupa. Então, vários objetos são feitos de diferentes materiais, material resistente, ou material mais mole, mais leve, ou material mais pesado, né? Então, os objetos são feitos com vários tipos de material. Olha lá. Imagina, olha, a gente com essa roupa tão pesada, seria... daria certo, pessoal? A gente não ia conseguir nem mexer, não é? Agora, com a roupa mole, mais leve, é bem melhor, não é isso? Vamos lá. Olha. Agora, nós vamos imaginar, olha, como é uma faca. Imagina uma faca. A faca poderia ser feita de tecido? Se fosse uma faca feita de tecido, nós iríamos conseguir cortar os alimentos? Não. Então, pra isso, a faca tem que ser feita de materiais duros e resistentes. Então, como o metal, como o inox, né? O aço, porque assim dá pra gente cortar os alimentos. Olha lá. Olha a faca. Então, a faca tem que ser feita com materiais duros e resistentes. Assim, ó, dá pra gente cortar os alimentos. Faca de papel, não teria como. A faca com o material mais fraco, né? Como tecido, não teria como. Então, a faca tem que ser com materiais resistentes e duros. Porque assim a gente consegue cortar. Tá vendo lá? Olha, e as janelas? Vocês já repararam que a maioria delas é feita de vidro, não é? As janelas. Então, porque o vidro é um material transparente, um material duro e ele é impermeável. Ele não deixa passar água, é resistente e é transparente. Dá pra gente enxergar o que tá do outro lado, né? Então, o vidro e a janela, a maioria é feita de vidro, porque são material resistente e impermeável, que não passa água. Correto? Olha lá a janela, olha lá a janela, ó. Então, não entra água, não passa água, né? Dá pra eu ver o que tá do outro lado. E ele protege do vento, da chuva, né? Olha lá. E a gente consegue observar a chuva do lado de fora, né? Vamos lá agora, ó. Use o que aprendeu. Então, nós vimos, olha, que os objetos são feitos de vários materiais. Dependendo do tipo de objeto que eu vou fazer, ele pode ser resistente, duro e impermeável, que é que não passa água. Ele pode ser feito de papel, um material mais leve, né? Mais mole. Dependendo do objeto, vai variar o tipo de material que eu vou usar. Então, olha lá. Liga os objetos aos materiais que são feitos. Olha lá. Eu tenho o carrinho de madeira, a boneca e o pião. Então, vocês vão ligar pra Tia Fernanda, ó. Eu tenho metal, madeira e plástico. Então, olha lá. Do que é feito esse carrinho aqui? Do que é feito essa boneca e esse pião? Você vai ligar. Dois. Olha lá. Faça a correspondência entre as matérias-primas e seus materiais. Então, olha. Eu tenho celulose, algodão, areia. De cá eu tenho papel, vidro e tecido. De que é feito o papel? De que é feito o vidro? De que é feito o tecido? Aí você vai pôr as letras aqui. Número três. Olha lá. Observe sua sala de aula e escreva o nome de um objeto feito de cada material a seguir. Então, na sua sala de aula. Como vocês não estão em sala de aula, na sua casa. Um objeto que é feito de plástico, um de madeira, um de vidro e um objeto de metal. Aí vocês vão escrever aqui para a Tia Fernanda e vão mandar foto para a Tia Fernanda poder corrigir as atividades. Então, vocês viram, ó. Que aqui, as características desses objetos, desses materiais que a gente faz os objetos. Ele pode ser duro, resistente, mole, leve. Ele pode ser feito de papel, de madeira, vidro, né? Ele pode ser permeável, que passe água. Ou impermeável, que é aquele que não vai deixar a água passar. Não é? Então, dependendo do objeto, eu vou usar um determinado tipo de material. Como a Tia Fernanda falou da faca. Faca não é para cortar coisas, alimentos, coisas mais duras. Então, ela tem que ser feita de quê? De aço, né? De metal. Porque se eu fizer uma faca de pó, eu vou conseguir? Não vou conseguir cortar. Se eu pegar uma porta e fizer a porta de papel, o papel é permeável, o papel é mole, né? Ele é fraco. Você acha que daria certo fazer a porta? Não. Porque vai rasgar, vai entrar água, né? E a porta tem que ser feita de material duro, resistente. Não é isso? Impermeável. Então, olha aí, pessoal. Presta bastante atenção. Faça sua atividade, tá? E depois mandem foto para a Tia Fernanda. Um beijo e até a próxima aula.